Politizando com Leandro Nascimento Salve, salve, nação brasileira! Muito bem, estou aqui hoje, primeiramente para dizer que quando a gente faz um trabalho por uma região, pelo Araguaia, temos sido bastante críticos em relação ao governo do Estado, que tem deixado muito a desejar, quando a gente faz essas críticas, elas surtem resultados para a região. Resultado esse, que acabam o quê? Quando a gente critica que está faltando algo na região, automaticamente os governantes, a pessoa criticada, ela vai buscar solucionar esse problema. Quando ela soluciona esse problema, quem ganha, com certeza, é a população do Mato Grosso, é a população do Araguaia. E é esse o trabalho que nós temos feito, quanto jornalista, quanto oposição ao governo, é o trabalho de fazer o contraponto daquilo que não está funcionando, o contraponto daquilo que está faltoso, daquilo que está falho aqui na região do Araguaia. Fiz um desafio muito interessante, há praticamente um mês atrás, ao governo Silvão Barbosa. Fiz um desafio para que mostrassem uma obra no norte-araguaia do governo Silvão Barbosa, que eu estaria dando uma moda zero para o outro. Na época não apareceu nenhuma obra, apareceu algumas ligações de possíveis obras, mas obras essas que são do governo federal, ou que são apenas contrapartida, ou que são, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre do Norte, que foi feito em parceria pública-privada. Ou seja, 90% da obra foi feita por parceria privada. São milhões de reais para a Copa, milhões para aquilo, e no Araguaia, a única obra que me mostraram, que possivelmente seria do governo, seria o aeroporto municipal de Porto Alegre do Norte, que foi construído com dinheiro privado. Em Vila Rico, o governador deu uma entrevista para a imprensa local, uma coletiva da imprensa, e fez alguns contrapontos sobre o nosso desafio. Ouça o que o governador disse lá em Vila Rico. Muito bem, quem não conhece Vila Rica, por exemplo, várias obras, vários convênios, nós fizemos. Quem conhece Confresa, vê o primeiro asfalto que está colocando, indo sentido Fondoura, e vamos São José do Xingu. Primeiramente, o governador foi bastante evasivo. Ele não tinha o que responder, respondeu ao ar, respondeu algumas palavras, foi bastante evasivo. Primeiro vamos às obras que ele citou de Vila Rica. Ele inaugurou essas obras no último dia 13, ali no sábado, na sexta-feira, 12 e 13, e o desafio valia para antes da inauguração dessas obras. Então, ele inaugurou ali praça, inaugurou reforma de escola, então, antes dele inaugurar essas obras, não existia de fato. Como a gente propôs o desafio, que teria que ser obra que não fosse repasses, que fosse verbas próprias do governo, sem ser em parceria pública e privada, que fosse uma obra do governo do Estado. Enfim, e que estivesse inaugurada e funcionando. A segunda obra que ele citou, ao asfaltamento da MT430 e a MT437, que está sendo feita ligando com fresa até São José do Xingu, essas obras, elas não estão prontas, porque houve falta de repasse para o próprio governo estadual, aí a empresa teve que paralisar, agora que estão retomando as obras, elas não estão prontas e não foram inauguradas. E segundo, não é do governo Silvão Barbosa, é do governo Plário Maggio, foi lançado em 2009, inclusive temos fotos aqui do Plário Maggio em cima das máquinas, fazendo o pontapé inicial das obras, ali saindo de confresa. Ou seja, as obras ainda não estão prontas, e é do governo Plário Maggio e não do governo Silvão Barbosa. Vejamos. As pessoas pensam que com a lei de responsabilidade fiscal, hoje não é igual quando eu fui prefeito há 20 anos atrás. Eu queria fazer uma obra, eu tinha dinheiro e mandava fazer. Hoje não. Mesmo você tendo dinheiro, tendo vontade de fazer, tem que cumprir a legislação 8666, que é a lei de responsabilidade fiscal. Nós, falei que quero ser o governador do Araguaia e você. Quero fazer o maior programa de integração do Mato Grosso, o Mato Grosso integrado. Mas para isso, eu tenho que fazer projetos. Já licitei os projetos para interligar 44 cidades, alguns já foram entregues, como é de Santa Terezinha a BR-158, como é a Bom Jesus do Araguaia, e outros projetos todos estão sendo concluídos. Eu estou com um ano e quatro meses deste mandato, já investi mais de 30 milhões de reais só em projeto. Agora, assim que estiver pronto, nós vamos licitar todos e fazer as obras necessárias que precisam o Araguaia e o Estado de Mato Grosso. Agora, vocês viram, o ano passado vim aqui, assinei vários convênios, algumas inauguramos hoje, asfalto, emendas, escolas, e hoje vocês viram o volume de convênio que nós assinamos aqui. É só quem não acompanha, que não... Bom, eu realmente vejo que devemos nos cuidar, nos prezar pela lei de responsabilidade fiscal. Mas Sival Barbosa está desde o meio do ano de 2010 no governo estadual, já tem um ano e quatro meses que ele está no governo, e praticamente nada do governo estadual é feito pelo Araguaia. Está sendo priorizado a Copa do Mundo, FLT, BRT e Escambau em Cuiabá. E também algumas obras no Nortão, como por exemplo, ele inaugurou, no último sexta-feira, dia 12, ele inaugurou em Sinop, inaugurou em Sorriso, fez várias inaugurações lá, menos aqui no Araguaia. Como citei, tem algumas obras em Vila Rica, porque o prefeito é prefeito do PMDB, do lado do Sival Barbosa. Mas nas outras cidades, como Confresa, Porto Alegre, São José, Santa Terezinha, temos algumas emendas parlamentares para festas e outras coisitas más. Mas obras concretas funcionando não existem no governo estadual. Mas, nesse um ano e quatro meses, prezando a lei de responsabilidade fiscal, pergunto eu, daria ou não daria para fazer alguma coisa? E o governador também disse que ele quer ser governador do Araguaia, e vai ser governador do Araguaia. Então, ele quer dizer que até agora ele ainda não foi governador do Araguaia? Até agora ele ainda não governou para o povo do Araguaia? E quando será que ele realmente vai ser governador do Araguaia? Ele vai ser agora que ele conseguiu emprestar um bilhão e meio para fazer a integração do tal programa do MT integrado? Até quando a região do Araguaia vai ficar abandonada? E à mercê, pessoas morrendo, porque aqui não temos hospital de média complexidade? Falta de educação, como são as escolas do Jacaré Valente, em Confresa, que estão abandonadas pelo governo estadual depois que foram estadualizadas? Até quando a gente vai ficar nesse problema, nesse problema, batendo na mesma tecla, e reclamando e criticando, e o governador fazendo e achando que somos palhaço, e dando respostas evasivas para a população como esta que você vê nesse vídeo. Bom, para finalizar, o governador disse que não conhecemos o Araguaia, que por isso que não acompanhamos, não conhecemos, não buscamos saber, e que por isso que fazemos desafios ex-bruxos como esse. Quero dizer que em 2002 o governador do estado, Silvio Aguagosa, também fez um desafio como esse. Ele fez um desafio em 2002 dizendo que daria um carro zero quilômetro para quem mostrasse uma obra no interior do estado do governo Dante de Oliveira. Na época tinha as obras. Dante de Oliveira fez muita coisa no interior do estado, assim como o governador também, Blayro Maggi. Conheço o Araguaia, conheço Vila Rica, conheço São José, conheço Alto Boa Vista, conheço Porto Alegre, conheço as cidades do Araguaia. Ando por essas cidades de carro, não são de avião, ando por essas cidades enfrentando buracos e poeiras, e todos os anos são os mesmos problemas. Ficamos aqui repetitivos até em falar desses problemas, porque todos os anos são os mesmos problemas. Culpo o Cival? Não. Não culpo só ele. Culpo todo o sistema político. Mas que ele deveria estar fazendo. Que ele deveria estar dando, então, continuidade ao governo de Blayro Maggi, que foi para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito num governo de oito anos, que era governo de continuidade. Então, ele tem, sim, a parcela de culpa, assim como os outros também têm. E esperamos que, realmente, o M.T. integrado, e tantos outros programas do governo estadual que está sendo lançado pelo governador Silva Barbosa, sejam conclusivos e sejam para melhorar a qualidade de vida e trazer obras, de fato, para a nossa região, que não fique só promessas e que não fique só no papel, obras iniciadas e não acabadas. Estamos aqui para ser parceiro do governo com as coisas boas. Vamos noticiar tudo aquilo que for bom. Vamos falar e parabenizar e bater palmas para tudo aquilo que for bom. Mas se tiver coisa errada, se tiver coisas que não condizem com a realidade, vamos criticar, vamos apontar os problemas. E com esses apontamentos, críticas construtivas, o governo vai poder melhorar e dar uma melhor qualidade de vida para o povo que mora no Araguaia, para a população que mora aqui no Araguaia, tanto no Araguaia quanto no estado de Mato Grosso, que foi para isso que ele foi eleito. Foi eleito governador do estado de Mato Grosso, para atender o Araguaia, o Nortão, o Sul, o Oeste, o Centro-Oeste, o Nordeste do estado, o estado por um todo. Agradeço a você, amiga internauta, que sempre nos acompanha, sempre dá aí a sua opinião, sendo ela favorável ou não ao que nós falamos, até porque não somos nós os donos da verdade. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, um grande abraço à equipe do governador, quero agradecer também a toda a equipe da Assembleia Legislativa, e agradecer a todos os eleitores e internautas que nos acompanham de coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Claro, estamos juntos.